Olá, pessoal! Sou o professor Kenio Rezende e hoje eu tenho uma dica muito importante para você sobre direito penal, ok? Lembre-se dos erros no direito penal, tá? Isso é muito cobrado em prova da OAB. Então, vamos fazer a diferenciação dos erros de uma forma bem rápida para que você compreenda e não erre na sua prova. Pessoal, errou. Então, veja, eu tenho erro de tipo, eu tenho erro acidental e tenho erro de proibição. Ainda tenho as discriminantes expectativas por erro de tipo e também por erro de proibição, tá? Então, é importante que você faça a diferenciação desses institutos. Primeiro, erro de tipo. O erro de tipo, eu tenho ele justificável e injustificável, tá? Então, vê, o que é erro de tipo? Erro de tipo é quando a gente tem total desconhecimento da realidade. Lembre-se ali do artigo 20 do Corte Penal. Nesse caso, se ele for justificável, ele exclui o dolo e a culpa e a pessoa não responde por nada, tá? Então, é aquele velho exemplo da pessoa que está numa caça e acaba atirando, achando que é um animal bravio ou acerta uma pessoa. Então, nesse caso, ele vai responder por algo? Nada, tá? Erro de tipo justificável. E se for injustificável? Nesse caso, ele não responde a título de dolo, mas ele pode responder a título de culpa, tá? Lembre-se do exemplo da pessoa que quer destruir o seu carro e está destruindo o seu carro e logo em seguida chega o vizinho falando Poxa, você está destruindo meu carro. Ele, pô, eu não sabia, pensei que era o meu. Então, veja, se ele agisse um pouquinho com cuidado, era só olhar a placa do veículo que ele saberia que o veículo não é dele. Nesse caso, ele vai responder a título de culpa? Sim. O artigo 163, crime de dano, existe a possibilidade do crime culposo? Não tem. Então, nesse caso, ele não responde por nada. Mas se houvesse a previsão culposa, ele responderia, tá bom? Por outro lado, eu tenho o quê? O erro acidental. Então, veja, um erro de tipo, agora eu tenho o erro acidental. Erro acidental, eu posso ter erro acidental sobre a pessoa, sobre o objeto, sobre a coisa. E é importante que você saiba o quê? No erro de tipo, pode haver exclusão do dólar e da culpa, como já falamos. No erro acidental, não há exclusão nem do dólar nem da culpa, a pessoa responde pelo crime. Então, vamos, as espécies. Erro de tipo acidental, o erro de tipo sobre a pessoa, melhor dizendo, erro de tipo sobre a pessoa. Ele erra a pessoa. Nesse caso, ele vai responder pelo crime? Sim. Erro de tipo sobre o objeto, queria furtar açúcar e levou sal. Ele vai responder pelo furto? Também sim. Erro na execução, ou também chamado aberrácio ictus. Nesse caso, ele erra a execução. Ele tem a pessoa em sua mira, atira, mas acaba acertando uma outra pessoa que estava do lado. Nesse caso, ele tem que ser levado em consideração a vítima virtual, tá bom? Mas ele vai responder pelo crime? Sim. Aberrácio criminis, ou resultado adverso do pretendido. Ele queria acertar coisa e acabou acertando pessoa. Queria acertar a vidraça de um carro, acabou acertando a pessoa que lá estava. Nesse caso, eu tenho a regra do artigo 70, concurso formal próprio, em que eu aplico a regra da exasperação da pena, tá? De um sexto até a metade, tá? E nesse caso, ele vai responder a título culposo, tá? Eu tenho o aberrácio caose, pessoal. Aberrácio caose, ou também chamado de dolo geral, em que a pessoa simplesmente quer cometer um ilícito, só que ele não consegue na primeira ação. Aí, numa segunda ação, no caso ali do homicídio, ele está querendo enterrar a pessoa, achando que já matou, e ao enterrar, ele acaba conseguindo a acostumação nesse segundo momento. Nesse caso, ele vai responder pelo crime de homicídio? Sim. Ele vai receber pela ocultação de cadáver? Não. Erro de tipo, ele não sabia. Ele vai responder pelo homicídio qualificado? Também não. Por quê? Porque ele não sabia, tá? Ele vai responder pelo homicídio, ok? E, finalizando, nós temos o erro de proibição. O que é o erro de proibição? É o erro da pessoa que desconhece a ilicitude da conduta. Ele sabe o que está fazendo, mas não sabe que aquilo é considerado crime. Um exemplo, artigo 1º do Decreto 16, do ano de 66, fabricar açúcar em casa. É possível? Sem autorização? Não. Nesse caso, é crime. E se a pessoa desconhece? Pode ser aplicado a regra do artigo 21, erro de proibição. Se o juiz entender que, naquelas circunstâncias, ele não sabia que aquilo ali era ilícito, a ele não será aplicado o que é uma pena, tá? Veja, erro de proibição vai atingir exatamente a culpabilidade, ao passo que o erro de tipo atinge o quê? Lá a ilicitude da conduta, ok? Pois bem, pessoal, olha só. A ilicitude não, desculpe, vai incidir exatamente na conduta. A conduta vai deixar de existir. Um atinge a conduta, o outro atinge exatamente a culpabilidade. E por último, para a gente finalizar essa dica, lembre-se, lembre-se do erro da discriminante putativa por erro de tipo. Descriminante putativa por erro de tipo, ou erro permissivo. Que, na verdade, a doutrina fala que são casos de erro de proibição, tá? Então, imagina aquela pessoa que tem uma pessoa doente e ele quer praticar eutanásia, sabe que, tirar a vida de alguém é errado, mas acha que a eutanásia, ela é admitida, quando o sofrimento é exagerado à vítima. Então, nesse caso, a doutrina entende que, apesar de ser um erro de tipo permissivo, entende como um erro de proibição, tá? Um outro caso, é o famoso caso em que a pessoa acha que cometeu um determinado delito e vê o seu agressor e tenta tirar a vida desse agressor. Pessoal, neste caso, neste caso é erro de tipo em que a pessoa não vai responder pelo crime, tá bom? Pessoal, dicas, não esqueçam dessas dicas, até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma